Neste final de semana, uma missa celebrada em um dos portos da capital paraense deu início às atividades da Pastoral dos Portos. A missa foi celebrada por Monsenhor Raimundo Possidoni pelo Padre Roberto Cavalli, paroco de Santa Luzia, que está à frente dos trabalhos da Pastoral dos Portos. Nós estamos iniciando esse trabalho aqui na nossa região paroquial, uma vez que temos muitos portos aqui na nossa região, no território paroquial. Então este momento é um momento de pontapé, de iniciarmos um trabalho junto com todos os paroquianos, especialmente os missionários do Projeto Igreja de Belém em Missão, para nós buscarmos iniciativas para colocarmos em prática esta pastoral que o arcebispo tem tanto insistido para nós fazermos, como ação concreta da Campanha da Fraternidade de 2014. O objetivo é reduzir os números do tráfico humano. Para tanto, trabalham as equipes do Projeto Igreja Belém em Missão. Essa preocupação é ir aos portos, conscientizando a importância dos documentos na hora do embarque, quando está com criança principalmente, ter esse cuidado, a consciência de que é preciso ter cuidado com o ser humano, com a dignidade humana. Então, primeiro vai ser feito todo um trabalho de conscientização dos portos para que eles entendam por que pedir a identidade, por que pedir a certidão de nascimento, para o embarque, por exemplo. E depois também todo um cuidado com a prostituição infantil, que muitas vezes acontece. E depois a paróquia fica como um apoio, a paróquia fica como aquela referência aqui no território, no bairro dos Jurunas, para as pessoas poderem procurar e procurarem uma ajuda também. A nossa expectativa é grande, junto aos donos de proprietários de portos particulares, para que haja ajuda para nós, porque são fechados geralmente, então não tem condições de a gente entrar sem eles permitirem. E nos ajudarem também, como o padre falou, através de pedindo a documentação de crianças. E nós também estamos muito preocupados com o trabalho escravo de crianças que vêm do outro lado, do Ribeirinhos, e chegam aqui em Belém, não tem educação, não tem escola direito a nada, e vão ficando uns adultos, sempre trabalhando como pessoas que não têm capacidade, nem expectativa de vida, esperanças, vamos dizer assim. Essa semana que nós estamos vivendo, na nossa paróquia da Semana Eucarística Missionária, está sendo uma renovação e um fortalecimento, para que a gente possa dar continuidade a esse nosso trabalho da missão. Então, nós estamos pedindo a Deus, a nosso Senhor Santa Luzia, que possa nos ajudar e nos fortalecer, para que a gente possa ajudar o nosso paróquio. A pastoral foi pensada durante a campanha da Fraternidade de 2014. A ideia é chamar a atenção de todos para que voltem seu olhar para os rios, que são as principais vias de transporte do Estado do Pará. Olhar para as embarcações que navegam, levando e trazendo mercadorias e pessoas diariamente. E entender que o tráfico humano é real, uma violência que pode e deve ser combatida. Devido a ter muitos portos aqui em Belém, é um meio de sair e entrar nessa situação de risco dessas pessoas. Nós sabemos como elas vivem nessa violência de tanta... a nível de trabalho, de exploração sexual. Então, como parceria, a pastoral dos portos vai ser um sinal de grande vida, como uma semente, porque a problemática é muito grande. E a rede Um Grito pela Vida está presente também como vida religiosa, porque é um compromisso da nossa vida religiosa estar como parceria, como igreja local, como vida religiosa em si. E agora vamos falar de acidentes no trabalho. Três operários morreram após o acidente na área das obras da usina de Belo Monte, no sudoeste do Pará, no último sábado. Segundo a Polícia Civil, uma estrutura de estocagem de cimento, composta por tubos que têm capacidade para 1.200 toneladas, se soltou e caiu sobre os trabalhadores na área industrial. Os corpos dos três operários mortos foram transportados para os municípios, onde os funcionários têm familiares. O traslado ocorreu ainda no domingo. Segundo o consórcio construtor da usina, os familiares das vítimas receberam a assistência necessária. E você acompanha ainda nesta edição, mais de 800 crianças esperam adoção no Pará. Artistas de Belém deixam o solar da beira após mais de 20 dias de ocupação. Palhaços Trovadores mantém viva a arte sicense em Belém.